salve salve rapaziada beleza aqui quem vou falar é o bruno estou trazendo rapaziada mais uma gameplay de clash royale bom galera esse vídeo tinha gravado ele né na partida mas o que aconteceu acabei perdendo o vídeo final da edição acabou corrompendo o arquivo eu tive que gravar mas essas duas partidas ficaram muito da hora mas como eu não queria perdê-las eu voltei no jogo e gravei apenas o replay delas mas ficaram muito top vocês podem ter certeza bom vou deixar vocês agora com a essa partida aí falou até o próximo vídeo e deixe um like e compartilhe falou rapaziada abraço e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.